Repita a sua frase Jogarei sério Porque o Patife pediu Então beleza, então Ratão Ratão, isso é pra... Ratão, então deixa eu falar aqui no meu vídeo Ó, no meu vídeo só aqui, entendeu? No vídeo de todo mundo, estarei na DSX Sai, Mini Ratinho Sai, Mini Ratinho Eu e o Ratão vamos estar na DSX, viu? O link está na descrição Só isso Link, DSX, eu e o Ratão no palco Vou dar um pau nele no CS O jogo de vocês travou ou não? Não, tá aqui no jogo já, tá carregando Meu travou, meu travou Ah porra, é essa fonte de ponta cabeça Eu já descobri a fonte de cabeça Cabeça certa, nego Porra, aí foi, aí, caiu O princesinho caiu, mas não Você volta, você volta É, já acabei a gravação É, já acabei a gravação A gente vai jogar pra caralho Puta que pariu Me diz um vídeo do rato Que a gente ganhou Não, nenhuma Nenhuma, nenhuma, nunca aconteceu A última hora que o rato veio gravar com a gente Foi a primeira que eu perdi de 4 a 0 na minha vida Ah, bati, ô, Dris É, primeiro vamos ser meter um Mini Ratinho aí A moral aí, a gente não funciona É, eu tenho que jogar a pessoa É, eu tenho que jogar Vai jogar no Game Boy Ah, vai Porra, então Ah, não deu Ah, o Duda caiu Tá crachando, véi Atualizou, que deu tudo Pera aí, vamos voltar Porra, a macumba foi agora, véi Vê se pensa do Duda aí, pai Você tem uma macumba nele Puta, o Duda, você jogou pelo menos as câmeras, querido Ai, não deu jeito ainda Porra, estamos menos 2, é isso mesmo? É, filho Porra aí não dá Eu tô tentando me comprometer aqui, time Não, rato, vai que ainda dá aqui Segura aí, vai segurando É, segura o máximo que tem possível, não dá cara não Tenta voltar aí logo, história Ó, história entrou, história entrou Eu já voltei, mano Agora meu PC não desliga não Agora foi o jogo que deu um freeze, mano E quando eu tô aqui, os caras estão aqui Os caras estão aqui, os caras estão no servidor Os caras estão no servidor Os caras estão no servidor Para, mano, eu tava aqui O cara me viu, pô, eu tô aqui, eu tô te arrombado, meu O cara tava de cabecinha pra baixo Eu comecei a atirar dele, mas não rolou Para, apelete o leitinho Eu não sei dali mesmo, velho É, foi o Eduardo que essa, ele tirou nele, mano Ai, caralho, como não foi bocão, velho Oh, eu sinto que o Drizzy vai mitar, hein Agora mitou Estava na escada, Drizzy Boa, garoto Boa, moleque Porra Boa, Drizzy, filha da puta Joga demais, velho Você não gostaria de se curar não, só que você é de vida Pera, shiu, 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 faz shiu, faz shiu Faz shiu Tem câmera aí, tem câmera aí que tá pra usar? Você tá rindo de mim, cala a boca Porra, tá vendo aí o cara aí, velho Pera aí, Diz, pera aí, Diz Eu não vou conseguir mano, eu não vou conseguir Não vai dar não Vai sim, vai sim, relaxa É o carrinho, é o carrinho O carrinho, o carrinho Vou subir, eu sou filha da puta Eu tô falando Fica duro Tando a puta doente né mano Ele é, ele é Drizzy, não tá por fora, querido Eu já vi ele já. Você viu? Beleza. Mano, não tem como vocês fiquem invocando o mini-radinho. Ai, não acredito. Era Blackbeard. Ai, que azar, velho. Eu vou ter dado um bocão nele, mano. Era Blackbeard, o filho da puta. Ah, ele não te viu, velho. Esse cara tá usando o hack, porque do nada ele sabe onde eu tava também. Ah, que merda. Você não sabe o que tá ruim, né? Cala a boca, demônio. Audrey, você quer ir do quê? Você vai de Blackbeard? Vou de Black. Mano, vai conectar com o servidor, mano. Isso é diferente. Joga essa merda fora. Ah, Duda, vem pro Brasil, Duda. Espanha não é tão melhor assim, não. Caralho. A gente vai se afundar e vamos levar um 4-0. Conseguiu voltar, Sérgio? Vem, 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 mini-ratinho. Vem, mini-ratinho. Vem, vem, vem. Vem, vem que o ratão... Ó, eu acho que você tem que passar. O ratão morreu. Não, o ratão morreu, ele tem que passar pro mini-ratinho. Você precisa achar o container biológico. Aí, boa, boa. Vem, mini-ratinho. Vem, 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 vem. Boa, mini-ratinho. Vem, garoto, brilha. Ó, mini-ratinho, é o seguinte. Ó, Dudinha, muda o bagulho do servidor lá, mano. Morreu. Duda, joga com a gente, Duda. Vai lá em documentos, MyGames. Oi, ratinho, tô querendo, velho. É, presta atenção aí, Dudinha. Tenta mudar o servidor, vai lá. Acho que dá, talvez. É que aqui você tá como sumiu, mano. Tá em documentos, MyGames, aí vai lá em Rainbow Six. Fala aí, mini-ratinho. O Amante tá botando em camisa lá, né? Tá botando agora? O Amante começou a trabalhar? Não é porta, né? Ó, ó, marotado, 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 marotado. Cuidado, mini-ratinho. Deixa comigo que eu também tô no marote. Boa. Deixa comigo que eu tô no marote. Tá lá, mini-ratinho. Vem, garota toda, garota toda a raiva da sua bateria de carro, né, nos caras agora. Qual é o arquivo? É o único de texto da pasta do Rainbow Six. É o único editável da pasta. É, você abre ele editável e você coloca lá embaixo, é SBR. Vai tá um bagulho default na última linha dentro do arquivo, mas se eu escreve é SBR, em vez de default. Vamos, 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 gente. Cuidado essa janela aí, ó. Vou dar um mato lá aqui, tá bom? Pode meter, mas sobe rápido. Não fica vacinando não porque tem mais janela do seu lado aí que dá pra te comer. Calma aí, ratão. Calma aí, ô, mini-ratinho. Calma aí que eu vou ver se tem alguém aqui dentro pra todos. Boa, boa. Quatro atinções já, já. Aí, ó. Pode entrar, mini-ratinho. Pode entrar, vai. Confia, confia na carro. Fala aí, qual é a linha? É a última linha lá. Uma que tá entre o default e a SBR. Tá me vendo, suja da puta. Mas deixa que eu venha, deixa que eu venha. Deixa que eu venha. Deixa que eu venha. Achou ele ou é Starinho? Não. Pode entrar aqui. Fecha aí, Starinho. Fecha aí, Starinho. Fecha aí, Starinho. Pode entrar. Ó, não tem ninguém dentro. Tão os dois fora. Tão os dois fora. Tão os dois fora. Tão os dois fora. Calma aí, vou dar um pulo aqui dentro. Ó, cuidado que tem um Capca na entrada aqui. Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Tem um aqui, tem um aqui. Boa, cara. Ei, porra. Caralho. Ei, ratão é porra nenhuma. É um mini-ratinho. Ei, eu jogo muito mais do que ele. Eu jogo muito mais do que ele. Eu jogo muito mais do que ele. Boa, caralho. Boa, estéril. Porra. Valeu, Betif. Ficou demais, velho. Parece que o Lula aqui tava ganha já, mano. É. Tá mesmo. Qual é a última linha? Não tá não, mano. Tá sim. W1, então. Hã? Tá. O que que tem aí? Última linha. Quem tá escrito? Data, PC, 64, Merged. Sai, 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 sai. Aí, no gol. Cheguei. O rato, não, rato. O mini-ratinho não morreu. Não, o mini-ratinho não morreu. Não, o mini-ratinho não morreu. Ah, ratão. É o seu reino. Deixa eu escolher o moque aí, meu. Ô, rato. Ô, rato. Mas o mini-ratinho não morreu. Passa depois que morre. Não, não, não. Mas quem disse que era pra ele já tava com o que? Ah, tem que revezar, rato. Tem uma... A última linha diz, data center hint igual alguma coisa. Quando você matar alguém, você é o seu lugar. Tá como data center? É, a última linha diz, data center hint igual alguma coisa. Igual default, igual W. É, vai tá default, eu acho. Ou alto, alguma coisa assim. Se você nunca me chamou. Se não apareceu isso, tá abrindo arquivo ainda. É. Apareceu isso é porque você é burro mesmo. É. Olha lá, vou botar arquivo nele. Quarente protegida. A gente não foi de hook não, né? Não. Só mais 10 segundos. F***, por isso que a gente leva o botão. Só mais 10 segundos. Só mais 10 segundos. Ai, ai, caralho. Eu emocionei, velho. Nossa, eu emocionei muito. Paradeira do contínuo biológico desconhecido. Garantida segurança. Vai, chif, não põe a cara aí. Eu vou põe a cara não. Joguei as câmeras só. Ratão, ai não fica a cara aí não também. Ai, eu não faço ficar de pescado. Ai, eu tô só fechando aqui, Nilo. Ai, caralho. Acho que eu não joutou a parte de pescado também. Passou um drolinho. Pô, bosta. Tá me fechando ali, nego. Tô me avocado. Valeu, ratão. Você ainda escuta, velho. Eu vou chorar. O mini ratinho teria escutado, a calma. Mas tu falou que não vai aparecer ninguém, nego. Ó, ó. Tem dois caras mirando a janela de lá de baixo. Marquei os dois. Ai, puta, caralho. Quer dar um monte de pedreiro aí? Cala a boca, velho. Só fechou a janela. Ai, caralho. Eles tão vendo minhas câmeras, velho. Tá fechando a janela ali, né? Boa. Vai, Sterling. Blackbird está atirando em vocês, Sterling. Cuidado. É, não. Ele destruiu a minha câmera, Blackbird. Cuidado aí, Sterling. Ele destruiu a minha câmera. Acabou. Sobrou uma câmera só. Ele tá aqui, mano. Eu miei ele já. Pega ele lá. Pega ele lá. Boa. Tira a cara agora, Sterling. Tira a cara. Tira a cara. Vem cá que eu te revevo. Os dois estão miados. Não, é vantagem nossa. Relaxa. 3x3. Sobe lá, poderia te curar. Olha, eles tão lá atrás. Eles tão lá atrás, velho. Mira nas janelas. Eles não tão vindo pra cima. Dá uma segurada amostra. Fica só dependendo do objetivo, nego. É, fecha. Não vou sair mais não. Vou ficar aqui atrás dos PC, mano. Fecha o que consegui aí. Fecha o que consegui. Não dá ângulo pros caras, não. Pera aí. O ratão morreu sim, né? Cuidado. Ó, aqui, ó, aqui, ó. Sai, 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 sai. Aí, ó. Vai tomar um bocão aí, Sterling. Eles são tudo de longe, mano. Nenhum deles tá entrando. Tem a Ashe pra cá. O objetivo é aqui. Não precisa... Fica na moral. Só fica na moral. Ficou só escutando, nego. Só escutando. Finge que vai dormir. Ó, em cima. Tem um cara em cima, mirando na janela aqui de baixo. Não, não dá cara. Não precisa. Ó, um subiu agora no rapel naquele buraco do termite. A Ashe tá mirada lá no buraco do termite. Tem dois em cima e tem a Ashe ali. A Ashe tá no buraco do termite, dois estão em cima da gente. Destruiu minha câmera. Ó, caiu aqui, caiu aqui. Na janela. Tá. Vai lá, né? Vai lá, né? Vai lá, né? Vai lá, né? Ó, a Ashe fez soro... A parede do meio aqui, a Ashe. Blackbird tá aqui. Blackbird nasce na janela aqui, ó. Tá. Se quiser que você atire nele, você dá um berro, né? Pega o rapel, ele vai... Ele vai pegar o Homem-Aranha, provavelmente. Caraca, que frente de porta isso daí, nego. Ele tá na janela da esquerda, mano. Não põe a cara na janela da esquerda aqui do objetivo. Tá, eu tô fora do objetivo. Só vai entrar aí se você morrer. Tá ligação aí, ele tá mirando ligação. Toma cuidado com a ligação que ele tá mirando aí. Tá, eu não vou sair daqui, não. Ó, nas suas costas, Dries. Ih, é ele, é ele. Tá em cima aí de rapel. É o Blackbird, é o mesmo. Passou, 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 passou. Vou botar com o C4 aqui, né? Passou aí, vai na porta, na porta, Dries. Ah, a gente me pegou, nego. Na porta aí, que se entrou. A gente na direita. Vai salvar. Mira só nessa porta que eu vejo entrar. Ah, pior que eu não consigo ver a... O Blackbird tá do meu lado aqui. Tá, tá do meu lado. Eu tô na câmera do corredor, mano. Ai, ai, ai. Vai lá, ô, 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 Dries. Calma aí, menina. Achei. Ai? Ah, mentira que eu não consigo. Para, para aí, para aí. Pistola, mano. Não, eu fui fazer o desafio da pistola nesse jogo. Não, a pistola nesse jogo é muito ruim. Nossa, ficou muito ruim de pistola. Não, não, Dries, não é você não. A pistola nesse jogo é muito ruim, não tem como não. Então, deixa eu pegar essa daí. Não, vou jogar no ataque agora, menina. Vou mostrar aqui minhas habilidades, entendeu? Vai, fala lá. É... Eu tiro o default, boto. Porra, lá vê o jogo. Coloca SBR. SBR, moro. Tem que estar com o jogo fechado. Tem que estar com o jogo fechado. Desculpa. Pô, Dries, salva esse arquivo, mas passa para ele só. Mas tem que estar com o jogo fechado, senão ele não salva não. É. Puta, só tinha que andar para ter ganhado, velho. Que raiva daquele Blackbird. Puta que pariu. Pera aí que eu vou jogar sério agora, sério. Pera aí que eu vou jogar sério agora, sério. Pera aí que não tá difícil não, mano. Bota um mini ratinho, você não tá fazendo porra nenhuma, mano. Bota um mini ratinho, você não tá fazendo porra nenhuma, mano. Aí ó, tá vendo aí ó, Mini Ratinho, ele tá falando que tu é merda. O Mini Ratinho, não. Mini Ratinho, tô falando pra você. Não é, ué? Tá falando que eu tô fazendo a moral aqui, Mini Ratinho, tô falando que é pra você jogar. Uh, que ficou zoando ele, falei pra ele aqui, né? Cuidado com marotada, hein? Cuidado com marotada. Sim, assim é foda. Ele ficou me zoando, Ratão. Ficou, né? Que não, Mini Ratinho, falei que ia pra você jogar. É melhor que ele. É melhor que ele, Mini Ratinho. Tô marotado, hein, Mini Ratinho. O Bancarém não é tão vindo. Calma, calma, calma. Porra, eu tô com 23 de FPS aqui, meu. FPS cai horrores aqui, né? Tô marotando aqui, não. Tô marotando não, relax. É Rinaldi, mas ele se fodeu, né? Calma, calma, padrão. Vamos lá. Não pode iniciar tudo. User, disconnecta-se da sua cidade. Vamos lá, peraí, tô aqui. Vamos lá, vamos com ti. Aventamos isso. Espera aí, espera aí que eu tomei o gol. Tô te parando, Bruno. Caralho. Tão, vem cá. Escada, escada Rodrigo, sabe aquele lugar que o Pulse me comeu? Sabe aquele lugar que você comeu o Pulse? Ele tá no mesmo lugar lá, com o negocinho Tá olhando pra vocês, tá de 12, saiu Ele tá esperando muito pra pegar vocês Ele tá lá parado na escada Ah, mas eu vi um Doc, eu vi um Doc Não tem Thatcher, né? Ah, como assim? Pulse e Frost no corredor aí, hein? Corredor de fora ou negação? Não, o corredor do meio, o corredor do meio Da escada Eu matei o Pulse, falta a Frost É um Doc, é um Doc Vou tentar dar a Prefire Tem granada não? Tomei, tomei, eu tentei dar uma Prefire aqui Tomei, né? Ele tá naquele Pixel que eu tava, né? Ele tá no Pixel, ele não Ele tá no Pixel da janela, né? É um Hulk, matei, matei A Frost saiu Mano, eu vou entrar no Objetivo Provavelmente o cara... Tem alguém olhando o corredor aí? Eu tô no corredor, o corredor tá limpo Eu tô lá dentro já, na escada Eu tô no corredor, vai, vai, vai Peguei a Frost, boa, deu certinho Continua Fica aí, fica aí, eu tô no corredor aqui Ele pegou, ele pegou aqui Continua, continua o corredor, o batido Ele tá aqui Ganhamos Boa caralho Ganhamos, porra Ganhamos 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 Ué, Minha Ratinho, palma no seu cú, Minha Ratinho O Ratão jogou pra caralho aí? Porra, Minha Ratinho, eu não comi em tudo O Minha Ratinho O Minha Ratinho falou que ele tava com a mão no mouse aí, Ratão Puta, os caras tão comendo todas as câmeras da Valky Eu não sei se vale a pena insistir O Ratão Por que ele tá sentado comigo? Mano, nessa defesa aqui Tem que... Alguém, você já morotou garagem alguma vez? Oi, Serinho Não, garagem não Eu moro aqui na porta Tá ligado a portinha de madeira da garagem? É Você pode sair, pegar aquele blackboard e ficar toda hora naquela janela de trás ali, mano Tá Fica lá por baixo, mas não da cara Não avisa que você tá lá A hora que ele subir ali, eu te aviso, você pega ele lá de baixo O único cara que tá fudendo nós é esse filho da puta E aí o Duda, né? Que deixou a gente aqui com a mesa Para os dois caras que estão fudendo nós O Duda é foda, o Duda é foda Ô Duda, arruma isso aí, filha da puta O Duda foi embora, não tá ligado demais Vou pegar ele Mas espera os drones aí Ah, eu fiz dois drones, mas... Ai, cara... Aí, ó, quem tá aí, ó Aí, porra Graças a Deus, entrou uma pessoa aí que nunca tomou um tiro Só mais cinco segundos Espera aí, só não faz a mesma maratada que o vídeo na outra Não, não fazia não Ah, já me viu aqui Mas, pô, mas... Espera aí, mas a gente tenta outra coisa Ó, se alguém conseguir ver o cara Antes dele quebrar a janela Eu consigo botar essa quadra da janela E pegar ele sem que ele perceba, tá ligado? Agora vai Boa, Duda Eu já tava aqui xingando horrores aqui Ratão, ratão Chega aqui, ó Fica aqui, ó Aqui você tem visão Olhando aqui Você tem visão daquela janela E se for da outra Só fica agachado pra você pegar a cover na mesa E se for da outra Você olha pela flechinha do meio aí Ah, a pessoa só melhor Eu quero saber Sabe o nome Ah, o Blackbird tá aí Aonde, aonde? Marca aí, marca o Z aí Ele não morre, mano Ele não morre É impossível dele morrer Ele tá... Ó, ele me pegou, mano Esse cara tá usando ragnas Deixa com bola aí Eu atirei muito nele Muito, muito, muito nele, mano Patif, toma cuidado que ele tá aqui Tá, pera Preparando o sensor Não peguei ninguém na porta do sensor ainda Acho que eu escapei do drone Tem um ali fora Capitão, acho que tá embaixo Naquela escada ali de fora Naquela escada ali de fora Naquela escada ali de fora Trou um drone aqui, nego Matou eu O cara já tava do outro lado, mano Ele tá de cima, ele tá em cima, Patif Cuidado com a janela aí A janela tá em cima, ele tá em cima Tem um entrando pela porta de baixo Meu corpo tá adotado F***, eu tô cercadíssimo aqui Ah, não O meu contador tá levando a mão Eu não sei o que é Eu tô caeta Eu não sei o que eu tô caeta Eu não sei o que eu tô caeta Eu tô caeta Eu tô caeta da galera Entendeu Ah, tomei Nossa, esses caras atacando São muito difíceis, mano São muito difíceis É toda hora No mesmo lugar Esse Black Beast Toda hora eu dou um bocão Nele, ele não morre, mano É que o que ele tá olhando pra cima É toda hora um bocão Nesse cara Porque ele não morre Tô tomando o cu O estranho é ele olhar pro lugar Antes de você chegar, né, mano? Ele olha pro lugar sempre Sempre Você tá chegando Ele tá olhando É Deixa eu pegar Pega, pega Caralho Olha o Dudinho, é nóis Ah, o jogo fecha, velho Do nada O meu tá passando O que tu fez? Cabinete novo e cooler novo Vem, mini ratinho Mini ratinho Mini ratinho Pô, Duda, mas o que que tá acontecendo aí, Duda? O jogo fecha, do nada O jogo fecha e sincroniza Joga a porra das pessoas nisso, né? Pega a pessoa do teu filho lá Cara, que ódio, cara É que o PCB que ele tá aprendendo a falar lá E aí, tu tá olhando pra você Desconcente, né? Mini ratinho, tu tá falando mais pro meu filho, minha ratinha Ah Não, eu só quero te perguntar A gente tem a mesma idade Mas eu não consigo falar com ele, não, meu O que é? Qual é, minha ratinha? Ele não responde? Ele não responde, não Ô, Duda, vai nas configurações do jogo aí Tenta ver se não tá o V5 ligado, não tá bugando Vê se não tem filtro de MXAA Ô, Dudinho, eu tô ligado que o Battle Eye atorizou hoje Vê se não tá dando conflito com nada aí É, vê se você não tem guardião de banco Essas paradas, tá ligado? Alguma coisa, às vezes tá chocando aí O que eu fiz ele, mano? É, vê se aquele hack que você baixou aquela vez Não tá aí no Conflito com Battle Eye Tá fechando o jogo Ô, Duda, você tá em live, Duda? Tá em live, Duda? Caralho É, mas o Duda, ninguém liga Ah, é verdade Eu lembro de hack, ele não matava ninguém O bagulho mega descalibrado, o hack do Duda Era o hack pra trair bala, né, véi? 15% calibrado só Os caras meteram um Castle, velho Caralho O Castle é... Quem que tá desled? O Ratão estoura todos esses Casts aí Ratão, cadê? Ah, é o Minha Ratinho É o Minha Ratinho Vem cá, Minha Ratinho Dá uma martelada aqui, ó Vai, Ratão, vai Ratinho Vai, Ratinho Eita, não sabe Ó, ó, pé, pé, pé Peguei um pé ali na entradinha Tem um aqui, ó Ai, Drizzy Você entrou na minha frente O cara tá ali, ó O cara tá ali, ó Tô vendo o pé dele, cê da puta Mas acho que agora ele viu que eu tô tirando daqui Boa, boa, boa Mas morreu, morreu Calmou Tem que cruzar tiro antes de botar a cara aqui Tem cara no corredor Ali, ali Cuidado, tem um cara ali Atrás da carga, atrás da carga Que foi, Drizzy? Peguei, eu, me... Desce no rapel, desce no... Cuidado pra não morrer Tá, cuidado Ai, ai Tô atiando, tô atiando Desce no rapel, desce no rapel Puta que pariu Merda Vai lá Não tô conseguindo matar ele não, né? Cuidado, continua ali, continua ali, ratão Deixa que eu peguei Deixa os caras te dar um bocão nervoso, ratinho Cuidado que você me acerta aqui, o staff Tem corredor, tem corredor Pati, tem deitado aí, Pati Peguei, deitado, olha o pulso Tem o cara aqui na minha direita O Bench tá na minha direita aqui O Bench tá na minha direita aqui Não é que ele joga o C4, mano Não, não, não Ele tá bem aqui, ó O Bench tá bem nesse cantinho direito aqui Ah, tem corredor, tem corredor, tem corredor Nossa, que partida sofrível, mano O último, o último é o Bench, ele tá na minha direita aqui, mano Ah, não, na minha esquerda Filho da puta, agora ele foi pra direita Caralho, ele tava na esquerda, mano É, tá bem na esquerda Ah, ele tá ali, meu, agora ele tá ali O Bench Peraí, ele tá bem na direita da sala aqui Na minha direita, Peraí Avança aí, avança aí que eu vou ficar fechando ele aqui Vou deixar ele fechado aqui, não vai sair não É, boa, segura esse ângulo aí, Dredd Está bem na esquerda Entrou um pela porta e um pela janela Eu perdi esse ângulo que a gente perde a partida, mano Aí, calma Não queima a sua filha não Ele tá na direita, ele tá na direita Entrou o cara aí no canto, velho Ele tá atrás dessa mesa aqui, desse É, não, aqui, ele tá bem no meio Não, 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 não Aí, aí, no fundo, ele tá no fundo, aí É, tá com esse cover aí, Stairinho Bom, Stairinho tá indo, Stairinho tá ligação, Stairinho tá ligação Gente, conversa É, vai ligação e fecha ele, que se ele te matar e correr eu pego ele Não, ele tá, ele tá, ele tá mirando na ligação, Stairinho Ele tá, ele tá aqui dentro, Stairinho Ele tá, ele tá aqui dentro, Stairinho Nesse canto aqui, ó Aí! Aí, boa, Stairinho pegou Boa, time, caralho Nossa, eles dois estão jogando demais, velho Estão carregando essa porra Não, eu comecei a jogar bem também aqui, né, Rua A gente fica pra voltar sozinho, tá tirando Ô, minhadinho Eu não tô jogando bem, não Ah, tá meio pra caralho Cabecear a barca, eu sei mesmo, filha E o Game Boy, a bateria de caminhão lá, que o Ratão botou? Não, eu tenho um... O Ratão me deu um Game Boy de Feliz Dia das Cracas Mas ele me deu um amarrado com a bateria de carro, né, lá atrás Ele tirou a pilha, falou que é até autonomia única Aí ficou um trombone do tamanho da minha cabeça Não é pra ficar levando aquilo pra escola Põe na mochila, põe na mochila, minha tia Não, eu botei na mochilinha A professora falou que ia até tomar de mim Porque eu tava jogando Game Boy na aula Ela foi pegar o Game Boy e ele não aguentou bem, né Só porque a mochila é do seu tamanho, pô Ela não percebeu não Ela falou que aquele ali vai mandar uma esclerose na coluna Porque é muito peso Ela vai me dançar em casa Mano, toma cuidado com esse design Pelo amor de Deus, ele tá tudo correndo só pra ele Sim, todo mundo Que pariu Alguém tem que dar um jeito de marotar esse maluco Eu vou dar um jeito agora Eu vou dar um jeito agora de marotar esse bote Ó, na outra ele veio nessa janela Ele não vem por dentro Ele vem sempre aqui ó Pior que os caras vem por dentro Ele fica comendo a gente pela janela Eu vou comer esse cidadão da porta agora Se comer ele, já era mano Câmera ativada e a bosta Então sai daí, sai daí ratinho, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Fica aqui ó, de cover Fica aqui ó, de cover nessa mesa, olhando naquela janela lá Olhando no meio dos monitores Aqui ó Ô Duda, você não quer ir pra lá não Duda Eu vou tentar comer o cara daqui Pelo meio dos monitores Agacha, com C, aperta C Aí filhado, essa porra mesmo Mas é isso, esse ataque Ih, aí pega na cara dele Tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui no prédio Tá dentro já? Ele tá dentro, não Ele tá na janela do outro prédio aqui Tem como ficar bem aqui ó Ele tá na furico Vai no seu domingo né Thermite, eu vou focar só nesse Blackbird filha da puta velho Ó, Thermite tá aí na beiradinha Não, agora o cara me parou Agora não dá Pera aí, pera aí Tem um cara aqui, mas não sei onde é que ele tá Não é possível Tem um cara que nos localizaram um contêiner biológico O Verdes no... Head on, head on, head shot, entendeu? Cuidado estéreo, cuidado Ratinho, continua aí Estéreo Ó, o drone aí Estéreo E até o mini ratinho Cuidado no final do mini ratinho Não emociona o mini ratinho Volta pra lá Não, não dá pra você não não Porque esse drone é daquele arrombado lá Ele joga o drone só pra... Desculpa pra... Estéreo 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 Vai conseguir nada não, vai conseguir nada não. Estéreo, estéreo. Cuidado. Tem outra aí, ó. Correu. Fui em cima de você, estéreo. Fui em cima de você. Marquei lá, ó. Eu sei, mas tem que entrar na garagem. Ai, namorado, aquele cara tá aqui, o BlackBird. Ele tá mirando na janela aí também. O BlackBird me matou do nada! Foi ele não. Tá onde, né? Só vocês dois, na janela do corredor, na direita. Será que ele pode pegar da outra se você ficar aí, mano? Tô voltando, tô voltando. Mexe pé, mexe pé, mexe pé, sério. Lá pra dentro. O Buz tá aqui, ó. Ele tá fora? Não, tá. Mano, esses dois tão fora, os caras vão entrar e vai ficar cuidando do corredor. Ele tá na janela. Fica nessa porta. Estéreo, fica nessa porta. Ó, o BlackBird tá ali em cima. BlackBird tá no mesmo lugar com ele. BlackBird tá junto com ele. Os dois no mesmo lugar. Estéreo, volta naquela porta. Fica nessa porta. Fica nessa porta. Aonde? Os dois na janelinha. Os dois na janelinha. Não, no corredor. No corredor, no corredor. Sai, sai. Entrou pelo corredor. Estão pegando. Os dois. Os dois. Ele tá roubando aí. Aí, já ganhamos a... Eita, porra. Aliado eliminado. Esse é o cara que a gente perde, né, nego? Esse maluco tá cheatado, né? Mas eu cheguei pra tomar dinheiro. Não precisa... Olha isso, mano. Ele tá acolhendo. Não precisa não. Mas depois de tudo isso, o cara mandar uma dessa, não dá, velho. Olha, nego. Eu não tô fazendo essa partida também, não, velho. Pô, mas eu tô aqui, velho. Vamos, vamos embora, vai. Agora vai. Vamos ganhar esse ataque e ganhar a próxima defesa, mano. Mas o Duda fodeu o tempo. Não, ganha esse aqui empata, né? Ganha esse aqui vai pra... Não, pode deixar. A gente vai ganhar esse aqui. A gente vai ganhar esse ataque. A gente tava fudendo o outro time. A gente tem que ganhar esse. Não, a gente... A toda que a gente perdeu foi defesa, mano. Sim. E eles também. A gente ganhou todos os ataques. E a defesa é sempre esse filho da pude Blackbeard, mano. A gente perde por isso arrombado. Que ódio, velho. É porque ele é hack, né? A gente ganhou todos os ataques. Pior que eu tô dando o meu cu pra tentar pegar esse cara e não tô conseguindo, velho. Ih, matando o Bahreira. A gente podia mudar de spot também. Todo mundo colocou aqui em todas as rodadas e perdeu todas. A gente pode anular o Blackbeard colocando essa porra embaixo. Não, mas o outro lugar ainda é pior ainda, mano. Não, o Blackbeard? O outro tem muita janela, mano. O Blackbeard tá comendo por causa da janela. Com menos janela, melhor. Mas e lá no subterrâneo? Lá nos barcos? É. É. Então, é menos janela. É deixar ele com menos espaço. Ah, então. No barco dá. Porque, ó. E o Thermite mesmo eu não usei nenhuma até agora. O jogo tá sendo decidido no Blackbeard aqui. Ó a marotada, gente. Vai ter um marote não, meu. Vai ter um marote não. Relaxa. Ó, vi dois no objetivo lá. Vi dois pezinhos. Deve eu ter emitido bala e não consegui, não. Quem tá cabrando na janela aí? Eu. Drizzy, tem dois aí. Tem dois aí, Drizzy. Oxi, oxi. A Tipe faz aquele esquema de mal comigo. Desce aí, desce aí, desce aí. Deu ou. O dock deu um huida pro alguém. Ô, Drizzy. É tenta pegar nessa janela aqui, é. Ai, ai, ai. Ai, tá no corredor. Tá no corredor. Eita porra Ah, eu errei Puta, eu não creio Oh, o Jäger tá aqui, oh, mano Tá onde? Consegui marcar ele? Nossa, que sorte, ele colocou a cara bem na minha mira Deixa eu voar aí, Pati Corredor, tem ligação, tem ligação Deixa eu pego aí, Pati Tá, vai lá Ó, o Bench passou pra direita de novo, ele vai jogar C4 aqui Certeza que eu vou jogar no C4 O pulso deve estar no meio aqui de novo, deve estar no corredor O Bench tá no mesmo lugar daquela hora, na direitinha, lá no final Você quebrou aí, Pati? Foi eu, foi eu, relaxa Eu tô muito medo desse Bench Eu preciso dar uma dronada, segura aí, segura aí que eu vou dar uma dronada rápida aqui Ó, tem um cara aqui no corredor Ele tá mirado aqui, Drizzy Tô vendo aí, ele tá no final do corredor ali, ó Corre a essa, Duda Duda, na tua esquerda tem um Bench, Duda Tem um na direita também, tem um Ash na direita Tem um Bench na... Tem um Ash na, desculpa, tem outro na direita Tem um Dock, um Dock aqui, ó Ô, Duda, você tá morto? Quem tá morto? Dudinha, eu tô olhando o Lula Eu que morri, nego Agora o Duda tomou um tiro da puta que pariu A ligação, velho, o cara nem me viu, o cara nem apareceu na câmera Mas a gente tá dando um jeito de avançar, mano Não, eu tenho que pegar esse Bench na direita aqui E a gente entra, faz menos queima, mano Só tem um Bench aqui na direita Ô, Dock tá ligação Tá, vou dronar Ele não tá aí, Drizzy Ele não tá não, Drizzy Ele não tá não, ele não tá na direita não Ele tá ligação, ele tá ligação Tem Dock na ligação Dock na ligação, ó Eu vou entrar, então, olha Você consegue olhar o corredor? Vou entrar Entrei, vai, 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 vai Tô corredor, tô corredor, pode ir Boa Tô corredor aqui Peguei o Bench Boa, caralho Ô time, caralho Fugiu da praia Mudar de lugar, vamos lá pra... Aí Drizzy, onde não tem janela Onde não tem janela Mas é que, mano, lá eu acho muito difícil de defender, velho Mas é o único jeito, a gente tem que anular a porra do Black A gente tem que anular o Black, velho Não, vai, vamos, vamos, vamos É o único jeito Ah, então, deixa eu pegar essa aí, não Agora não, menino Tinha que é a parte decisiva aqui, nego Ah, o maluco foi rushar ali, caiu na Claymore Pega o Hulk aí, que eu não tenho um clássico com ele, mano Eu não tenho um clássico com o Hulk Eu vou de Hulk, eu vou de Hulk O que os caras tão falando? Aquilo lá foi muito estranho, ele tá falando que o cara não é hack não, o cara cagou Ah, não, mas é que ele tá cagando todas, né Ah, não, teve uma hora, nego Teve uma hora que ele me pegou Que não tinha como saber que eu tava ali, não Entendeu? Teve uma hora que ele me pegou Eu no início, acho que eu tava meio foda-se Porque faz tempo que eu não vejo um hack aqui Mas depois daquela varada lá, mano Ele veio disfarçando Fingindo que vai te achar Aí é foda Vou fechar lá em cima Hora de reforçar a proteção Parei de reforçada Tenta marotar no outro prédio lá, mas fica escondido, mano Espera os dois passarem Então, gente, só que aquele negócio Se ele tá de hack mesmo Ficar marotado é foda, velho Não, mas então É agora que a gente vai ter a prova, então Porque eu inserir um lá, ele pode pegar os caras e fuder com eles Aí, quem botou a câmera? Quem botou a câmera? Eu, né Me avisa aí se é direito, esquerdo e tal Eu vou, peraí, eu vou te avisar Eu aviso, eu aviso, calma aí, segura Mano, alguém fica no banheiro, alguém fica no banheiro lá Tô na câmera, Duda Ah, Duda, mas a câmera não dá pra ver não Fala pra mim A câmera não dá pra ver não, Duda Eu fico no banheiro, Nil Ô, Duda, mas eles não estavam jogando Ah, não, eles estavam jogando de termite, sim Puta, ele tava muito pescado Fica pegando o outro, cara, velho Fica estrefando aqui, ó Fica estrefando aqui, ó Fica estrefando aqui, ó Pô, alguém tem reforço? Reforça ali, ó, mano Aonde? Eu ponho, eu ponho, eu ponho Caralho, foi mal Foi sem querer, velho Pertei o botão aqui Perdão Aí, pode ver agora, hein Pode ver a câmera agora, hein Ah, desce comigo, Rodrigo Ah, ó O pior é que eu me assustei, mano Twitch colada no barco Mirando em você Estério, estão mirando em você, velho A Twitch Quem que é a Twitch? É o Frag Bom, não é o cara do hack, não Não é o Shawbucker, não É, mas é o cara tá contando Tá falando, né Ô, Duda, dá pra você avançar e pegar ele de costas Não, não dá mais mal Não, 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 não Não faz isso não, mano Não faz isso não Ah, já era, ele pegou a câmera Esquece, esquece Esquece Essa é a decisiva, não é? Ratão, continuo olhando aí, Ratão Só não fique parado Se os caras quebrarem a porta, Ratão Você vê as três portas aí Tô parado não Ah, vai, vai Pelo menos eu botei o bandit Que tá protegido ali, vai Vai, vai Vem essa porra aí Matei o hack Agora vem, Starninha Agora vem pra cá Agora GG Ele era o Black Birgit Vem pra cá, vem pra cá Vamos cuidar do objetivo Eu não consigo passar porque tem cara em cima, Drizzy Não vou passar, mano Pati, não põe a cara, Pati, deixa eles avançar É a Twitch ali É a Twitch, mas É não, se entrar agora a gente come, mano Se tem mais Black Birgit não Se tem mais Black Birgit não, a gente come tudo Negra, eu vou ter que ficar aqui, ficar aqui? Vou fechar tudo aqui Fica aí, de castigo, Ratão Depois dessa roupa que você jogou em míssia, a gente tá onde aí? Foi um acidente Putinha, tenta entrar aí pra ficar na câmera Não dá Obrigada, posicionada na porta Vai sim, Ratão Confia que vai Os caras estão dando na volta aí Porque se fuderam aqui Eu não vou pra caramba Não vou pra caramba Que eu tô dando um tiro em você Tô agoniado Tô morrendo de vontade de pegar aquela Twitch Eles que não tem ideia Os caras aguentam e tão fobadinho O time tá doido com a Twitch Ó, em cima tem um cara aqui Em cima da gente tá o cluster Onde eu pinguei aqui Opa, cluster em mim aqui Já era Já foi os dois clusters dele Se fudeu já Tão de alguém pra ficar nessa câmera da escada aqui, mano Toma a gente vai entrar Ah, tá, mas tá todo mundo parado em uma posição, Atanque Os caras não entraram ainda Segura aí Não, eles não tem mais como entrar não Ou eles tem ainda Ó, tá aqui na escada Peguei a Twitch Boa Aqui fora não tem ninguém Eles tão por dentro do prédio Ah, não Vem cá na moral, né Cada um tem que se proteger Essa porta Né, né, Andrins? Vai, Duda Pega as câmeras aí, pelo amor de Deus Tô vendo o passe em cima aqui de mim ainda, mano Tá atraso Ai, tá vendo, né, Andrins? Se desceu no vácuo, vacilão Calma aí, calma aí Calma aí, minuto Já era, você tem que entrar Tô cobrindo o corredor aqui Acabou Boa Boa Ah, che, 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 che Acabou com o merda Acabou com o seu Falei pra você Isso aqui é decisivo Acabou Porra, vinga da puta Toma no c**o Caralho De nada pela cal, viu Um abraço Valeu, mano Só servi pra isso Só pra dar cal Porque eu joguei pau Não, o Batefinho foi o suporte O Batefinho foi o nosso amor Esse aqui não revisa Ai, eu Ai, ganhamos a eu Ai, ganhamos a eu Falei, o Minha ativo Foi o animador de festa Da partida, porra Animou todo mundo Nossa, que partida tensa Acabou com a vinheta Eu tô na porquê, eu tô na porquê